Live Mundial FM Hoje é aquele dia que é o ano novo cabalístico dos judeus. Hoje é um dia de transformação. Hoje é um grande dia para transformar as coisas do mundo. A gente entra num novo ciclo. Hoje, no dia de hoje, a gente entra numa nova temporada. No dia de hoje, a gente faz uma renovação legal. E agora, no dia 21, dia 21 que está para chegar agora, entra a primavera, que também é uma renovação, que também é um novo estágio de vida, um reflorescer as coisas, né? Voltar as coisas à vida, voltar as coisas ao bem. E dia 25, que eu vou estar aqui no ar, é meu aniversário. Então, também é para mim uma coisa especial, né? Está aí no aniversário, fazendo esse programa para vocês. Mas é isso que eu vou falar hoje, gente. Daqui de hoje, que é o ano novo cabalístico, até o dia 25, que é o meu aniversário. Na verdade, seria até o dia 21. Escolha a sua mudança desse ano. Escolha o que você quer para esse ano. Escolha aquilo que você quer mais na sua vida esse ano. E sabe como a gente faz isso? Dando atenção. É verdade. Você abre a sua gaveta de meias. Eu sei que até o Jean faz isso. Ele abre a gaveta de meias dele. Tem um monte de meias lá. Tem uma sem elástico. Tem uma esgarçada. Tem uma esfurada. Aqui o dedão sai para fora. Que faz a refrigeração do calcanhar. Tem essas meias. E aí ele olha para aquela gaveta e fala assim. Hum, eu só tenho meia-véia. E as meias boas que estão ali no meio? E as meias legais que estão ali no meio? É um desvalor para o todo, né? E ele não dá atenção porque ele não joga fora essas meias-véias. Eu andei e mexei na minha gaveta. O Jean gritou lá do aquário, gente. Ele colocou as mãos na cintura assim. Você andou mexendo nas minhas gavetas para saber disso? E ele não joga fora as meias. As meias-véias ele não tem coragem de pegar e arrumar e jogar fora. Ou de doar. Ou de falar assim. Não, eu gosto das meias-véias. Eu curto essa meia-véia porque essa meia-véia dá papo para fazer a brincadeira. Essa meia-véia eu faço fantoche para os filhos. Com essa meia-véia eu faço uma coisa divertida. Eu transformo. Eu refaço. Mas não, a gente olha para as nossas coisinhas, gente. E a gente dá atenção. Tanto para o negativo. E o negativo faz o quê? Ele se escancara na tua frente. Aparecendo que... Como um cartaz, um altidor na tua frente. Quando a gente dá atenção para a maldade, mais a maldade aparece na nossa vida. E nós esquecemos de dar atenção às coisas boas. A gente esquece de dar atenção para a coisa bonita, para o prazer, para o bom, para o belo. Para as coisas gostosas dessa vida. A gente esquece de agradecer. E hoje, ano novo cabalístico. Dia 21, início da primavera maravilhosa. Usa esta data para começar a dar atenção naquilo que você quer na tua vida. Começa a dar atenção naquilo que você quer que prospere. Naquilo que é bom para você. Olha para a tua conta bancária. Se tiver ali no negativo, você fala assim, que bom que eu tenho esse cheque especial. Que bom que eu tenho esse negócio. Que bom que eu tenho vida. Que bom que eu estou nesse estado. Que bom que eu tenho esse abrigo para me abrigar aqui, essa casa. Que bom que eu tenho essas pessoas da minha família. Que bom que eu tenho. Começa a agradecer. E aquilo que tiver ruim, como as meias furadas, como aquele monte de meias furadas, resolve. Não fica reclamando. Peguei, né? Resolve. Tira da tua vida o que é ruim. Tira da tua vida o que é ruim mundial, F.E.M.